Pode partir, eu não tô chorando, não é à toa, mano. Eu choro só com os momentos especiais da minha vida, mano. Pode ter certeza que você fez a diferença dessas lágrimas aqui. E vocês aí já sabem, os maiores do Brasil usam GFARM, o link tá na descrição. E lá na madrugão você encontra tudo em suplementação, no melhor preço do mercado. E usando meu cupom MN você ainda tem descontos exclusivos. Então não perde tempo e corre lá no link que também está na descrição. São 25 mil pessoas, tio. Só puxa o abdômen aqui, que você é deputado, mas ele é atleta. Só pra falar que você tá bonito, hein, Pei? Respira aí, nossa, a boneca é online. Bom, galera, se liga só. Quase 90 mil votos. Franco na área. 25k online, bora. 25k online, 90 mil votos. Agradecer a todas as pessoas que compartilharam desse momento com a minha vida. Eu vou continuar aqui com o meu discurso. que eu trago da minha essência, que é a musculação. E eu nunca vi trabalho duro não dar certo, mano. E eu nunca vi realmente um trabalho que eu não tivesse feito com seriedade, com carinho. Pensando em vocês que realmente me elegeram agora. Não sou eu, mano. Isso aqui são vocês, mano. São vocês que hoje saíram das suas casas, que realmente pensaram em mim. Segura essa porra direito, alemão. Fica ligando o som, mano. São vocês que realmente saíram das suas casas, que pensaram em mim, que pensaram no Felipe Franco, que passaram realmente lá e viram que meu trabalho realmente é um trabalho consistente e que não é um trabalho nulo, mano. É um trabalho por vocês. E eu vou continuar com o meu discurso, que essa força não é minha. Essa força é de vocês. É por isso que nós estamos hoje com 90 mil votos pela força do esporte. Eu não tenho nenhuma bandeira apelativa, sabe? Nenhuma bandeira que as pessoas se concediram e se conscientizaram que era algo que apareceu momentaneamente. Eu tenho uma bandeira que chama esporte, que chama uma bandeira que as pessoas normalmente nunca deram atenção. Nunca teve um debate de uma pessoa falando esporte. Nós somos realmente a maior cadeia realmente do nosso segmento. Profissionais de educação física, amantes do desporto, amantes da musculação, amantes do esporte, da atividade física. Nós estaremos fortalecendo realmente essa cadeia. Esse segmento, essa tribo. Eu sou muito grato por vocês realmente. Pela minha equipe, por todos que trabalham por mim, por todos que realmente chegaram lá hoje e prestaram uma homenagem, prestaram um voto e uma confiança. O principal elemento, uma confiança. Eu sei que vocês estarão de olho em mim. E eu não quero que isso se transpareça de uma maneira ilegal. Eu quero que vocês continuem realmente vendo o meu trabalho. Eu quero que vocês continuem daqui quatro anos seguintes confiando no meu trabalho. Eu nunca, escuta bem o que eu vou falar. Eu nunca colocaria a minha profissão, o meu profissional, a minha vida em risco por algo que eu não acreditasse. Essa mudança existe e essa mudança não é minha. Essa mudança é de vocês, juntos, comigo, de coração mesmo. Muito obrigado pela pátria Brasil. Muito obrigado pelos amantes da musculação. Para você que faz uma série, uma série que seja aqui, de rosca direta, Xará. Escuta aqui, de rosca direta, de fortalecimento muscular. Musculação é muito mais do que você imagina. As pessoas que colocaram o meu voto, eu estarei fortalecendo de coração. Muito obrigado. Amo todos vocês e é nóis, Xará. Pode parar, tio. Eu não estou chorando, não é à toa, mano. Eu choro só com os momentos especiais da minha vida, mano. Pode ter certeza que você fez a diferença dessas lágrimas aqui. Porque a força na minha é nossa. Faz cabeça, tio. Reage a nós. Reage a nós. Reage a nós. Reage a nós.